Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar aqui 5 modelinhas de cabecinha nessa semana, que é a segunda semana de agosto, semana de intermediário, porém também faz parte do tema de iniciante, tá bom? Porque eu vou desde a cabecinha pequenininha até a cabeça mais elaboradinha. Então vamos lá, a gente vai precisar primeiro, para quem é iniciante aqui, preparar a bola, tá bom? Isso é de gosto, tem pessoas que não passam cola na bola, mas eu passo. Eu coloco tudo dentro de um saquinho, despejo um pouquinho, não precisa ser muito, de cola branca, tá? Dentro do saquinho e faço, né, o movimento nas bolas, para elas pegarem a cola. Daí eu deixo o saquinho aberto, depois, secando, e depois tiverem todas as sequinhas, né, tudo bem certinho, é que a gente vai poder encapar com a massa, e assim vai facilitar para que não venha a deslizar, tá bom? Então eu vou fazer assim. As bolas, ó, elas vêm às vezes com essa rebarba, então o que que eu faço? Eu tiro, tá? Com uma lixa, essa daqui é uma esponja abrasiva, mas pode ser uma lixinha também normal, e deixo tudo bem retinho, para facilitar e não ficar nenhuma marca na hora que a gente encapar e fazer o rostinho, tá bom? E aí Essa massa que eu estou usando é da MJ, e eu vou deixar o link da loja para vocês conhecerem a massa na descrição do vídeo. Eu tingi ela com esse corante da Saramanil, que na verdade é um de efeito blush, tá? A cor dele é terracota, mas eu usei como um corante mesmo para tingir a massa, então coloquei só um pouquinho e quebrei a massa natural com o branco, coloquei ele para poder deixar um tom de pele bem clarinho, Então, ó, ele é bem forte, mas eu coloquei bem pouquinho, para ficar um tom de pele que me agrade, bem clarinho, tipo porcelaninha. Eu vou sovar bem a massa, porque é importante de fazer rostinho para ele não rachar, é sovar bem a massa, tá gente? Então, faz isso aí bastante, quando você sentir que a massa está bem boazinha de trabalhar, aí sim, aí a gente começa a fazer. Então, vamos lá, primeira cabecinha mais básica de todas, bem simples mesmo, e essa parte eu vou fazer bem devagar. Aqui eu estou usando bola de 30 milímetros, com 35 gramas de massa na cor pele. Se você não tem balança, ó, só medir aí um pouco mais do que a bola que você estiver usando, tá bom? Tem que ser mais do que o tamanho da bola. Vou colocar no meio, dar uma giradinha para ficar como se fosse um piãozinho na parte de baixo, né? E vou puxando, ó, aqui fica tipo uma pontinha, né? E vou puxando com cuidado e devagar essa massa para cima. Fazendo assim, gente, vocês vão evitar que entre o ar na bola, tá bom? A gente tem que fechar todos os espaços bem certinho. E aí, com essa parte gordinha da mão, ó, a gente vem subindo mais um pouco. Então, vai subindo. E aí, quando você vê que já subiu um pouco a massa, fecha de novo todo esse espaço da mesma maneira, evitando que o ar venha entrando. Se você é iniciante, não tem problema, você pode ser que erre no começo, é difícil pegar o jeito de fazer cabecinha, nunca vai ficar igual uma da outra, tá bom? Então, é normal. Mas fechou, a bola tá lá embaixo, a massa tá aqui pra cima, né? No caso, a gente vai virar depois pra ser o rostinho mesmo que a gente quer que fique. Vou fechar mais um pouquinho. E aí, vou alisar. Posso ajudar aqui com um rolinho. E vou fazer, ó, a bola tá aqui embaixo e a massa aqui em cima. Eu vou subir um pouco mais a massa, se eu quiser um rostinho mais alongado. A bola sempre vai ficar pra cima, tá bom, gente? E a parte de baixo com o excesso da massa. Então, já virei de volta, ó. E tô alisando aqui onde vai ficar o crânio e aqui embaixo as bochechinhas. Se você ver que não fechou muito bem, ó, pode fazer esse movimento de bater palma, assim, ó, fechando. E tira o bico aqui, ó, do excesso de massa pra deixar bem certinho. E aí, alisa de novo. Com essa parte da mão. Pronto, tá aqui o rostinho básico, tá? Se você gosta dele assim, lisinho, tudo bem. Bola lá em cima e embaixo o excesso da massa. Vou pegar um rolinho. Se eu quiser marcar a área dos olhos, posso marcar com o dedo. Como também posso marcar, ó, com essa parte. Só pra ter uma noção. Como posso marcar com o rolinho da Bluestar também. Tem um joguinho com quatro tamanhos, que dá pra você fazer várias cabecinhas de vários tamanhos. E vou sempre alisando, gente. O segredo de uma cabeça bem bonitinha é você alisar muito. Mexeu de um lado, marcou de outro, vai alisando, ó. Na mesa, eu faço esse movimento, tá? Pra que a bochechinha venha levantar. E aí, ficou um excessozinho lá embaixo, ó. Como se fosse uma bochecha. Dou mais uma giradinha aqui na mesa. Pra ficar bem gordinho embaixo. E vou alisando pra cima na testa. Eu gosto de suavizar as marcas, né? Então, por isso que eu não marquei tão forte a área dos olhos. Vou pegar aqui dois pedacinhos de massa pra fazer a orelha. E vou colocar, ó, entre essa marcação aqui. Bem, ó, no centro da cabeça. Mas nessa área dos olhos, tá? Que a orelha vai ficar na altura aqui, mais ou menos, dos olhos. Tem gente que coloca a orelhinha mais embaixo. Tem outras que nem colocam a orelhinha. Vai de gosto, tá bom? Tem gente que gosta da orelha maior, orelha menor. Ó, cada um vai pegando o seu jeitinho. Ó, dá uma olhadinha por baixo. Viu que tá bem centralizado? Pode fazer o furinho com essa esteca da Bluestar. Ou com o pincel modelador. Pronto, tá aí o nosso rostinho. Aí, eu vou pegar, tirar a parte do pescoço aqui, ó. Eu gosto de fazer essa divisão. Porque quando a gente colocar o bonequinho, né, montar o bonequinho, o queixinho vai ficar um pouco pra frente. Vou usar esse marcador de boca da Bluestar. Esse aqui é o menor. Mas tem outros que são maiores um pouquinho. Vou colocar empurrando um pouquinho pra cima, ó. Porque esse estilo fofinho é o padrão dele não ter nariz, tá bom? Ele é bonitinho assim. Nos próximos que eu vou ensinar, eu vou ensinar vocês a fazerem nariz. Aqui, ó, o excesso a gente tira, se quiser. Ou puxa pra fazer o pescoço direto. Depende aí de como você quiser fazer o seu boneco. Ó, por exemplo, se eu for tirar o pescocinho, eu já coloco o palito de churrasco. E até me dá um apoio melhor pra alisar, ó. Sempre alisando, gente. Sempre alisando. Tá? Ficou firme? Ok. Tá bem bonitinha a minha cabeça. Aí eu vou pegar esse excesso de massa que tem atrás e vou puxar pra frente. Tudo isso ainda quanto tá molinho, tá, gente? Não pode deixar ressecar muito, não. E aí, ó, vou cobrindo o palito pra fazer o pescocinho. Se eu fizer um corpinho simples, que é só encaixar a cabeça, esse é um método mais simples, mais fácil. E pronto, fiz aqui. Agora, se você não quiser e quiser colocar só o furo da cabecinha pra encaixar no corpinho que já tenha o pescoço. Aí pronto, gente. É só tirar aqui, ó, o excesso e deixa o furinho lá. Tá? Pra depois só encaixar a cabecinha. Faz do jeito que você achar melhor de fazer. E ficou assim, sempre, sempre, sempre alisando, como eu disse. Até ficar do teu gosto aí. Essa parte dos olhinhos é opcional, mas eu vou usar aqui um método mais simples, que é as miçanguinhas, né? No caso, é a mini pérola, que eu tô usando o da Yupp Biscuit. Então, você vai escolher aí a cor que você desejar. Eu vou usar marrom. Essa daqui é de 4 milímetros, tá bom? Que eu acho que fica um tamanho bem bonitinho pra essa cabeça. E vou furar aqui, ó, marcar onde eu quero colocar primeiro. Eu sempre coloco um pouquinho mais afastada do sorriso. Mas aí é de gosto também. Você pode colocar juntinho, como pode colocar mais pra fora. Ó, eu furei. Vou colocar um pouquinho de cola. Tá? Cola branca mesmo da Tech Bond, que eu uso. E vou pegar a mini pérola. Se você não quiser usar a mini pérola, pode pintar depois só dois pinguinhos pretos aí. Também fica um padrão de estilo fofinho, bem básico, bem bonitinho. Tá? Apertei um pouquinho. Mas eu ainda vou afundar, ó. Mais ainda com essa esteca da Bluestar. Com esse rolinho. Porque o biscuit, quando ele vai secando, ele tende a estufar. Então, eu dou uma ajeitadinha nos olhos. Bem lá pra dentro. Pra quando ele for secando, não ter perigo dele saltar, né? E ficou assim, gente. Nosso primeiro rostinho super, super fofinho. Bem padrão. Bem pra iniciante mesmo. Mas até quem é intermediário, né? Consegue fazer. E gosta de fazer esse tipo de rostinho. Aqui eu só bronzeei, né? Com blush. E vou colocar pra secar assim, gente. De cabeça pra baixo, tá bom? Pra essa parte da massa, ó. Não ceder. No caso, né? Não ficar assim, caída. E coloco pra cima, pra que ela venha secar e ficar bem igualzinha. Bem bonitinho, tá bom? Pintei aí as sobrancelhas e isso. Pra esse segundo rostinho, eu vou usar uns olhinhos adesivos da Dani. Do Ateliê Dani Decor. A referência é essa, ó. M-O-A-C 3035, tá bom? Pra esse tamanho de cabeça que eu tô usando. Todas as cabeças eu vou usar a mesma medida que eu passei no primeiro vídeo. Na primeira parte. Tá? E aí eu vou colocar nesse rostinho pra vocês verem como é que eu faço. É de gosto, tá bom? Pode ser olhinho menor, maior. Do jeito que vocês quiserem aí. Vocês vão escolher o modelo lá no site da Dani. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site dela. Pra vocês conhecerem os novos modelos lá. Vou tirar aqui os olhinhos. Ó. Gente, é muito lindo esse olhinho. Gostei muito. E vou posicionar. O início do olho é no canto do sorriso, tá? E aí eu vou posicionar o outro. Bem assim. Eu coloco enquanto a massa tá úmida. Bem na linha que eu marquei aí da área dos olhos. E vou afundar, tá bom? Porque do mesmo jeito da pérola. O biscuit vai secando e tende a estufar um pouquinho. Então, o olho eu vou afundar um pouco. Tá? De preferência com um pincel modelador que não arranha. E aí eu afundo e deixo ele lá secando. Pra depois pintar as sobrancelhas e fazer os detalhezinhos que eu quiser fazer. Muito fofinho, gente. Ó. Os cantinhos, principalmente, eu gosto de colocar pra dentro. Porque daí vai dar um ar mais natural. Parece que o olhinho foi mesmo pintado, assim. Muito lindinho. Tá? Sempre esse movimento. Sempre ajustando. Tiro aqui o pescocinho e faço aí do jeito que você quiser. Fica assim, gente. É muito fofinho, né? Muito lindinho esse olhinho. Aí vocês vão só finalizar. Se quiser colocar o narizinho, coloca. Esse aqui é bem simplesinho. É só uma bolinha mesmo. Já dá um toque bem diferente no boneco. Olha que lindo. Muito delicadinho, né? Muito fofo. E aí eu vou pintar só a parte de cima dos cílios. No caso, eu vou fazer aqui como se fosse um menino. Então, não tem cílios alongados. É só a marcaçãozinha, o contorno. Tá? Do bonequinho. Aí, se vocês quiserem fazer menino, faz os cílios. Ó. Bem suave. Tracinho bem fininho mesmo, ó. Só pra dar o ar de que é pintado. Gente, eu sou apaixonada. Muito prático. Muito prático mesmo. Pra quem tem dificuldade com pintura, os olhinhos adesivos são ideais pra fazer um trabalho bonito, bem feito. E com muita praticidade. E esse tracinho, depois da cabeça seca, pode ser também de caneta, tá? Vou fazer aqui a sobrancelha. Como é uma criança que eu tô fazendo, como se fosse uma criança, um rostinho mais, né, infantil, eu uso o marrom pra fazer as sobrancelhas. E fica assim, muito lindinho, gente. Parece que tá vivo os olhos, muito fofo. E tá aí o nosso segundo modelinho. Super lindinho, super fofinho. Adorei. Vou deixar secando do mesmo jeitinho que eu deixei o outro, tá? Agora, eu vou fazer um rostinho de olhinho fechado. Como se estivesse dormindo, né? Um anjinho dormindo. Ou um orando, cantando, enfim. Eu vou usar os marcadores de olhos da Bluestar. Esse kit laranja. Que eu acho que é um tamanho bem ideal pra essa bola aqui. Quem tiver dúvida dos tamanhos, já tem um vídeo aqui no canal, na playlist de dicas, tá bom? E de iniciantes também, mostrando todos esses kits, todos os tamanhos e modelos. E sugerindo as bolas que vocês podem usar, tá bom? Então, esse amarelo, por exemplo, era muito grande. Esse roxo ficava legal, mas ficava grande ainda. Então, decidi usar o laranjinha. Ó, o modelinho que eu vou usar aqui. Deixa eu ver. Vou usar esse formato roxinho, ó. Tá? É tipo uma gotinha. Ele é muito fofinho. Então, eu vou marcar. Ou seja, eu vou afundar. Tudo isso com a massa úmida ainda, tá? E vou preencher. Lá. Mas antes, eu vou fazer aqui o furinho da boca. Eu gosto de fazer com o pincel modelador. Ó, vou afundar. Afundando e abaixando um pouquinho. Como se estivesse orando. Ou bocejando. Do jeitinho que você achar legal aí. Tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Os olhinhos. Marquei bem. E aí, eu vou preencher com a massinha da mesma cor. Tá? Isso é de gosto. Você pode deixar só a marcação do jeito que tá. E depois sombrear. Mas eu gosto que as pálpebras do olho estejam mais salientes, né? Porque quando você fecha o olho, fica um pouquinho, assim, alto. Então, eu prefiro colocar a massinha, ó. Dentro do olho. Mesmo que seja da mesma cor. Depois, a gente vai sombrear um pouquinho. Pra dar diferença. Os cantinhos eu aperto bem. E vou sempre ajustando. Sempre alisando. Ó, que fofo, gente. Tá vendo? Fica um pouquinho altinho. Eu vou fazer isso do outro lado também. Aí, eu vou passando água, ó. Bem pouquinho. Só pra unir bem e não soltar quando estiver secando. É toda uma delicadeza, gente, que vocês têm que ter aí pra fazer um rostinho bem bonitinho. Tá? Vou fazer do outro lado. Às vezes, escorrega um pouquinho, mas é assim mesmo. Passo a água, que é pra unir bem. E vou preencher, ó. Vai apertando os cantos. Não no meio, mas nos cantos, ó. E vai colocando pra dentro e ajustando. Os dois têm que ficar bem iguaizinhos. Com o pincel, ó. Vou molhando e vou ajustando os cantos. Também deixando tudo certinho. E tá aí. Agora, eu vou deixar secar pra que a gente venha pintar, tá bom? Passo só um pouquinho mais aqui com o cotonete e vou deixar secar. Tá? Aí, ó. Depois de seco, eu sombrei as bochechinhas. Fiz as sobrancelhas, né? E risquei bem suave aqui, como se ele estivesse com os cílios pra baixo. Ó. E dei uma rosadinha também dentro da boca. Só que eu achei que não ficou muito bonito, então eu vou colocar uma massinha marrom. E vou, com o boleador, afundar. Que aí vai dar um toquezinho mais lindinho. Ó. Fica bem fofinho, gente. Bem delicado, tá? Então, esse é o terceiro rostinho. E eu vou deixar secando lá. Pra gente partir pro próximo, tá bom? E agora, pra esse rostinho mais modeladinho, né? Mais intermediário, com boquinha, nariz. Eu vou mostrar aqui pra vocês usando também outro marcador de olhos da Bluestar. Esse aqui é diferente, tá? Os marcadores, gente, vocês encontram lá na loja da MJ. Da loja Maria João. Eu vou deixar sempre o link na descrição do vídeo. Mas se você não tiver o marcador, não tem problema, tá? Eu já fiz um vídeo aqui que dá pra improvisar com várias ferramentas que você tem em casa. Uma parte de um lápis, de uma caneta. E depois só preencher com a massinha. Eu vou usar esse formato aqui. Nesse caso, eu vou usar um marcador de boca maior do que aquele que eu usei primeiro. No rostinho fofinho, simples, tá? Esse aqui, ele tem uma curvaturazinha mais aberta. Então, o kit 2 da Bluestar, vamos dizer assim, ó. Ele tem esses dois. Então, um é menorzinho, né? E o outro é maiorzinho. Eu vou usar o maior de todos, que é essa parte aqui. Sempre, ó, de baixo pra cima, tá? Eu vou marcar, dando uma levantadinha. E fica assim. Se você quiser usar desse jeito, já é um rostinho diferente. Tem mil e uma possibilidades. Vou levantar os cantinhos com o pincel modelador. O pincel modelador também já é outro tipo de rostinho, tá? Vai de gosto. Mas eu quero tirar os lábios. Então, eu venho aqui, ó, marcando. Ó. Suavizando. Com o pincel modelador até chegar no outro cantinho. Vou tirando essa partezinha aqui de baixo. Tá, ó. Tiro o excesso. Vou ajustando com o dedo, sempre alisando. Jogando a massa pros lados e pra trás. E vou reforçar aqui, ó. Essa marcação do lábio inferior. Gente, esse é o meu jeitinho de fazer. Existem milhões de maneiras de fazer um rostinho com lábios, tá? Então, se você não gostou da minha maneira de fazer, procura na internet. Tem outros métodos também. Então, ficou assim. E esse rostinho, ele é um pouco mais trabalhoso, porque você tem que estar dando atenção a ele bastante durante todo o processo, ó. Levantei os lábios aqui, de cima. E vou já empurrar um pouquinho, ó. Pra puxar a parte do nariz. Então, dos lados. Por isso que o pincel modelador é tão importante, gente. Porque ele não deixa marcas, né? Pelo contrário, ó. Ele vai ajustando. E aí, já vai saindo o narizinho. Eu vou abaixar um pouco mais esse nariz ainda. É só ir jogando a massinha, ó. Eu vou puxar um pouquinho com a mão. Pra deixar o pontinho do nariz mais arrebitado, ó. Deixa eu ver se foca aqui. E vou puxar, ó. Um pouquinho, tá? Dá uns beliscãozinhos. Tá vendo? E aí, eu vou arredondando um pouco. E vou alisando, vou alisando. E agora, eu vou descer um pouco mais aqui. Porque o nariz não pode estar lá em cima, tá? Ó. Vou dando uma puxadinha. E achatando. Até deixar do jeitinho que eu gosto. Se é um nariz bem afiladinho, você vai deixar. Se é um narizinho mais gordinho, você vai deixar. É do gosto de vocês. Tá? Se quiser deixar sem furo, ok. Se quiser furar, também pode. Ó. Reforcei aqui a marcação dos lábios. Tá? Durante todo o período que eu estiver mexendo no rostinho, eu fico reforçando. Por quê? Vai secando e vai tirando um pouco da forma. E aí, pra mim não perder, eu fico mexendo um bom tempo, ó. Peguei aqui um palitinho de dente, molhei. Deixa eu molhar ali. E vou furando, ó. Tá? Aí, dou uma ajeitadinha maior com o pincel modelador. Os cantinhos aqui eu tenho que fazer também a voltinha do nariz, colocando massinha pra dentro. É normal se um lado ficar um pouquinho diferente do outro, mas é pouca coisa. E ficou mais ou menos assim. Aí, eu vou usar esse aqui, que é o 105, tá? É pincel modelador também. Só pra fazer o cantinho aqui, ó. Ó a marquinha do nariz, ó. Que coisa mais fofa. Deixa eu ver se vai focar. Desculpa, gente. Minha câmera às vezes faz isso. Mas dá pra ver tranquilamente, ó. Tá? Só ajustando mesmo o narizinho. É um rostinho bem infantil, super bonitinho. E fica assim, tá bom? Aí, eu vou enxertar a massinha branca, mas eu tenho que deixar ressecar um pouquinho. Aqui eu vou fazer direto, mas é bom que você deixe ressecar, tipo, um minutinho. E aí, passa a água lá dentro de novo e faz daquele jeitinho que eu ensinei. Ou coloca lá no marcador e pressiona, ou enxerta direto, como eu vou fazer aqui dessa vez, tá? Ó, molha lá dentro. Que é pra massinha grudar, né? E vê aí o tamanho da massa pra preencher, mas que não fique estufado pra fora, tá bom? Tem que preencher a cavidade bem certinha. Com a água eu vou alisando por cima até deixar bem lisinho, bem retinho. Ó. Bem bonitinho. Tá bom? Vou fazer aqui do outro lado. Pronto. Aí, tem um outro detalhe. Se eu quiser fazer um queixinho, né, mais alongado aqui, eu vou ter que fazer um enxerto. Nessa parte, que eu não tenho muita massa pra tirar o queixo aqui. Então, vou pegar mais um pedacinho da massa úmida, tá? E vou colocar no queixo e vou alisando, ó. Vou unindo. Vou pegar um pouquinho mais. E vou molhar, achatar e colocar. Ó. Aí, eu vou fazendo o queixinho da criança, tá? Esse é um rostinho que eu desenvolvi, tá bom, gente? É o meu modelinho, a minha maneira de fazer. Mas cada artesão tem a sua, né? Vocês pegam a técnica e aperfeiçoam, faz do jeitinho que quiser. Coloca o seu toque pessoal. E aí, ficou assim. Vamos deixar secar, tá? E aí, depois eu vou finalizar toda a parte da pintura. Lembrando que vai remarcando sempre. Se você quiser deixar bem desenhadinha a boca aí, vai ajeitando. Então, vou deixar secar pra gente vir pintar. Com a cabecinha já seca, tá? Os olhinhos estão secos, tá tudo sequinho. Aí, agora a gente vai começar a pintar. Vou usar um pincelzinho fino pra dar os detalhes dos olhos. Vou usar tinta acrílica. No caso, essa aqui é marrom claro. Sempre molho o pincel na água antes. Deixa a tinta bem fininha. E aí, eu começo, ó. Fazendo um círculo aqui pra pintar a bolinha dos olhos. Meu pincel não tá muito novo. Então, é difícil até de deslizar. Ele tá meio duro. Então, vou fazer esse aqui pra mostrar como faz com o pincel. E depois ali eu faço de outra maneira pra vocês que não tem muita prática também. Aqui, ó. A gente vai só dar uma aguadazinha no meio. Quem ensinou a pintura de olhinhos bem legal também é a Neuminha Gonçalves, tá? A Neuma Gonçalves, o canal dela. Dá uma olhadinha lá que ela fez o VEDA no ano passado. Ela ensinou um monte de coisa. No ano passado, não. E no começo do ano. Então, ó. Dá uma pintadinha. Dá uma limpadinha. E essa é uma maneira de pintar, né? Essa parte dos olhos. Se você não tem muita prática, usa um boleador, ó. Faz o mesmo efeito. Vai fazer a bolinha. Tá? Mas se não quiser deixar forte assim, pode dar uma aguadazinha nela também. Vou pegar um contonete. Molho. Tiro o excesso, tá bom? Não pode ser molhado demais. E vou dar umas batidinhas aqui, ó. Pra tirar o excesso do meio da tinta. Tá? Bem suave, tá gente? Bem suave mesmo. Quando você ver que já tirou bastante o excesso, assim. E quiser aguar mais um pouquinho ainda. Vem com o pincel, molhe o pincel, tira o excesso. E vai girando, ó. Tá? Pega, tira de novo. Ó. Praticamente a mesma coisa, só que duas maneiras de fazer. Pra quem tem prática e pra quem não tem tanta. As duas maneiras dá pra fazer. Tá bom? E aí, essa etapa a gente vai deixar secar. A gente não pode pintar as outras cores. Antes que essa primeira etapa esteja seca. Senão vai ficar uma borradeira só. O legal é você deixar esse contorninho do olho, né? Ao redor mais forte. E dentro mais claro. Praticamente. Depois que secar, vem com a partezinha, ó. Dos cílios. Eu vou logo pintar a parte dos cílios aqui. Pincelzinho fino também. Ó. Isso se for menina, né? No caso, eu tô fazendo aqui como se fosse uma menina. Se for um menino, você não vai puxar muito a parte do lábio superior. Você vai deixar mais o lábio de baixo só. E aí, não vai fazer cílios como eu tô fazendo aqui. Vai fazer só aquele contorninho, tá bom? Minha menina, eu dou uma reforçada nos cílios. Pode usar cílios postiço também. Tem várias meninas que já ensinaram a colocar cílios postiço. Inclusive, a Bárbara Zurk, que tá fazendo o VEDA, tá, gente? Ela ensina a colocar também. A Rejane Kézia já ensinou também. A Erika Brandão. Muitas meninas que tem canal já ensinaram a colocar cílios postiço, tá bom? Dá uma olhadinha no canal delas depois. Aqui tô só pintando mesmo. Bem delicadinho, tá? Eu gosto sempre de olhar se tá encostando essa partezinha dos cílios na bolinha, tá? Às vezes eu reforço um pouco essa marcação. Tá? Enquanto vai secando, eu vou pintar aqui as bochechas. Você pode usar um blush normal. Ou a linha blush da Saramanil, que eu já mostrei lá no início. Fica a gosto, tá bom? Tá? Fica bem bonitinho, bem rosadinho. Agora eu vou usar essa sombra de olho 3D pra pintar os lábios de rosa, tá? Bem suave, gente, ó. E aí vai de gosto também. Se você quiser fazer um lábio bem mais forte. Ó, assim já fica bem delicadinho. Tá? Pinta só onde eu marquei a área dos lábios mesmo. Coisa linda. Ó. Pinta aqui no meio também, ó. Pega um pincelzinho chanfrado, retinho. Pra ficar todo por igual. Ó. Fica super delicado. Aí a gente vai pintar. Depois que tá seco aqui, ela parte marrom. Então, a gente vem com pinta bolinhas. Bem no meio do olho. Coloca o preto, tá? Tenta deixar do mesmo tamanho. Às vezes é um pouquinho difícil, mas dá certo. Tá? Pronto. E aí a gente vai deixar secar também pra depois, né? A gente colocar aquele pinguinho branco dos olhos. Deixar secar. Vou posicionar aqui. Só que antes de secar, eu ainda sombreei com um pouquinho de preto na parte de cima do olho. Com a sombra preta, tá? Porque a parte do vídeo não apareceu. Do mesmo jeito que a Neuminha fez no canal dela. Então, se você tiver dúvida de pintura, dá uma olhadinha, pesquisadinha lá. Vocês vão ver a pintura do olho que ela fez. Pra finalizar, eu gosto de dar um contorninho nesses cantinhos aqui, ó. Bem de leve, gente. Ó, com a tinta marrom, tá vendo? Bem de leve mesmo. Pra não ficar como se não tivesse a área branca marcada, né? Ó. Tá bem aguadazinha a tinta. E aí eu finalizo assim. Tá? Bem suave. Aqui pra dar o formatinho do olho dela. Ficou bem meiga, né, gente? Então, esse é o rostinho mais modelado. Agora, a gente vai pros rostinhos de idosos, tá bom? No caso, eu vou fazer um aqui, ó. Vou apertar no meio. E vou tirar um pouco da bochecha pros lados. Com o marcador. Eu vou fazer aqui. Mas aí a boquinha pode ser simples também. Essa aqui eu só fiz puxar, tá vendo? Mas se você não quiser fazer assim, não tem problema. Pra fazer um velhinho, você tem que deixar as expressões mais marcadas, né? Então, ó. Eu fiz aqui. Com a esteca gravata da Blue Star, de lado. Tirando aqui, deixando um excesso de massa, né? Como se fossem as bochechinhas caídas. Ó. Reforço bem essa marcação. Porque quando a massa for secando, vai sumir um pouquinho. Esse mesmo estilo de rostinho, dá pra vocês fazerem dos anões também. Aí eu vou começar a marcar, ó. Dos ladinhos aqui. Vou marcar franzindo a testa, ó. Não sei se dá pra ver muito bem. Aqui tem uma bolinha de ar. Eu vou tirar, ó. Desculpa o latido do cachorro, gente. Ó, vou dar uma alisadinha aqui e vou remarcar de novo, tá? Deixa a testa bem franzida. Com a estequinha de lado, ó. Tá? Não é cortando, é só marcando mesmo. E reforça bem. Eu vou colocar o narizinho. Mas aí pode ser o narizinho do jeito que você achar melhor também. Com o meu vovozinho, ó. Vou colocar o nariz mais cheinho. Esse é um modo simples, tá? Um estilo fofinho, mas de idoso. Vou fazer um óculos aqui, ó. Girando um aramezinho de alumínio. Vou abrir aqui a molinha, ó. E vou cortar. Não vou deixar a alça, não. Vou cortar e deixar duas. Só uma voltinha. Esse arame é bem fininho. Tem lá na Yuppie Biscuit também. Ó, só pra eu colocar aqui o óculos. Mas antes a gente tem que pintar os olhos. O óculos eu coloco ali só pra eu saber onde é que eu vou pintar. Vou tirar aqui mais um excesso desse arame. Deixar o óculos bem fininho mesmo. Pronto. Só uma voltinha, tá? E aí é só pra eu me basear onde é que eu vou pintar. Pode até fazer uma marcaçãozinha ali só pra vocês saberem. Ó, lembrando sempre reforçar as marcações. Tá? Existem outras maneiras de fazer idoso também, gente. Mas eu achei essa daqui mais simples. Pra ensinar pra vocês nesse estilo mais fofinho. Vou pintar os olhos. Mas aí vocês podem usar o olhinho adesivo. Pode usar a miçanguinha. É do gosto de vocês. Aqui eu vou usar a tinta mesmo com pinta bolinhas. Bem básico. Tá? E deixo secar a parte branca pra depois pintar o restante. Tá? Pronto. Já secou, né? Pintei a parte preta. Deixei secar. Pintei a branca. Deixei secar. Sombriei essas partes aqui, ó. Tá? Sombriei bem. Usei um tom mais alaranjado. Aí coloquei um pouquinho de massa ali na sobrancelha. E sombriei com uns pastéis cinza. Vou fazer um bigode pra ele. Mas antes eu vou furar aqui o nariz. Tá? Ó, o óculos tá ali. Mas antes eu vou fazer o bigode. Agora eu vou fazer um bigode. Antes de colocar o óculos. Vou colocar bem abaixo aqui da narina. Cobrindo aqui os cantos da boca. Ó, mais ou menos assim. Lembrando que a boca pode ser de qualquer jeito aí, tá? Que vocês quiserem fazer. Não necessariamente abertona desse jeito. Ó. Tá? E aí você vem sombreando depois com o giz pastel também. Se ele for grisalho, né? Se for todo branquinho, deixa branquinho. Se não, pega aqui o giz pastel cinza. E vai dando uma sombreadazinha no branco. Vou colar o óculos. Só que antes eu tenho que fazer um contorno aqui nos olhos. Se for uma vovozinha, você vai fazer os cílios. Como não é, eu vou usar essa caneta aqui, ó. É a Signo da Uniball. É a caneta em gel que eu mais uso pra escrever no biscuit. E tem lá na lojinha da Cintia também. Vou só dar um contorninho aqui, ó. Nos olhos, tá? Se for um olhinho adesivo, talvez nem precise. E vou colar. Posso colocar um pouquinho de cola instantânea na beiradinha e encaixar bem certinho aí no nariz, tá bom? Mais ou menos assim. E já ficou aí um rostinho de idoso. Bem fofinho, né? Básico, mas bem fofinho. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha só, vou mostrar um por um pra vocês. Fizemos esse fofinho simples. Fizemos com o olhinho adesivo do Ateliê Dani Decor, da Daniela Gonçalves. Fiz esse aqui dormindo, né? Fiz esse aqui que é pintura mesmo manual. Rostinho todo modelado manualmente. E o de idoso, que daí você pode colocar o cabelinho do jeito que quiser, tá? Super beijo pra vocês. Não deixem de curtir esse vídeo. E até mais!